Mais uma boa aqui, a Meg, ela fala, doutor, no marido, é meio a quatro anos, se ele atrasar o pagamento do simples nacional, pode interferir no visto americano? Difícil dizer, no visto já concedido ou visto a conceder? No visto concedido, eu não vejo problema, é uma questão do dia a dia da empresa dele, talvez está vivendo um mau momento e está atrasado no pagamento do tributo. No visto a conceder, talvez, porque demonstra que a pessoa não está numa condição financeira boa e que ela não teria dinheiro suficiente para viajar, pagar suas despesas de estadia, aqui nos Estados Unidos, de passeio, para depois retornar, ela estaria indicando que ela estaria com a intenção de vir para cá para ficar permanentemente, ou ficar por um período prologado ou em alguma atividade que não corresponde ao visto que ela está aplicando. Então, eu vou traçar essas duas distinções, se já tiver visto, eu não vejo porquê, é um momento ruim que está vivendo a empresa. Se não tem visto e está aplicando, estar em atraso é um péssimo sinal.